Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui, que bom é poder participar deste congresso, o congresso do centenário. Nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem concedido nestes dias, desde o início da festa que a glória do Senhor tem se revelado entre nós e estamos felizes por ver o crescimento da igreja, por ver a mão de Deus se estendendo sobre os jovens da igreja. Quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder servi-lo, pela salvação da minha alma, pelo meu nome estar escrito no livro da vida. Quero agradecer a Deus pela vida do meu pastor, pela honra que tem nos concedido de estarmos servindo a Deus, ao seu lado, ou ajudando na obra do Senhor. Deus abençoe o Senhor, pastor. Muito obrigado pela oportunidade. Semana passada o Senhor estava me escalando para Afrânio, a última cidade de Pernambuco. O gestor, quando vem para Recife, ele tira 12 horas de carro, muito longe, e nós pudemos ir ali e hoje estarmos aqui. Semana passada, no final de Pernambuco, hoje na capital, no Recife. E eu, quando estava nesses dias meditando sobre essa escala de hoje, eu pude me lembrar, pastor, que alguns anos atrás eu estava orando e me ajoelhei ao lado da minha cama. E quando estava perto do dia amanhecer, o Senhor abriu meus olhos e eu via o Senhor entrando no meu quarto, passando por trás de mim e se ajoelhando do meu lado direito. e eu, de olhos fechados, vendo aquela visão, e o Senhor estendia o seu braço esquerdo e colocava em cima de mim e perguntava assim, Lorival, você conhece a verdade? E eu me calava. E ele dizia, eu sei que você conhece a verdade. Pregue essa verdade, meu filho. Pregue essa verdade. Eu louvo a Deus, pastor, porque aonde tenho ido, tenho representado o Senhor e tenho honrado o nome do meu Deus, o nome da minha igreja e o nome do meu pastor-presidente. E tenho recebido, aonde eu passo, a alegria da igreja por estar abrigada aos cuidados de um homem sério, de um pai amoroso, que tem sido para todos nós os jovens da casa do Senhor. Quem se sente amado pelo pastor, dê uma glória a Deus. Deus abençoe, pastor, a sua vida. Amados irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia nesta noite, no livro de Mateus, tema que o nosso pastor escolheu, capítulo 24. Enquanto você procura, eu quero, eu, quando cheguei aqui no templo, eu pude ver que lá fora está super lotado nos dois telões, nos três telões, aí na frente dois, aqui atrás mais um. E eu gostaria de saber onde é que estão as pessoas não evangélicas? Por favor, levante a mão. Eu gostaria de saber porque, mesmo você não, eu não podendo lhe ver daqui de dentro, eu sei que alguém aí do seu lado vai estar fazendo o possível para que você esteja confortável, oferecendo a Bíblia para você ler, orando por você, e no momento do convite, até lhe trazendo aqui na frente, se for o caso. Então, por favor, levante a mão, só as pessoas não evangélicas evangélicas que estão aqui dentro, ali tem uma senhora, muito bem, aí fora devem ter muitas pessoas, ali atrás também, ali na galeria, muito bem. Esta pessoa que está ao seu lado e levantou a mão, mostrando que ainda não é evangélica, merece toda a sua atenção nesta noite, para que no momento do convite, ela possa ter o seu auxílio para vir à frente. capítulo 24 de Mateus, o versículo 42, portanto vigiai, porque não sabeis o dia, em que dia vem o vosso Senhor. Amados irmãos, todo o capítulo 24 de Mateus, ele é relacionado à vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele foi despertado para falar nesse assunto, devido à pergunta que os discípulos fizeram, quando será a tua vinda, que sinais há de ter antecedendo a tua vinda? E o Senhor Jesus, ele revela muitos, mas muitas informações, a respeito de sua vinda, mas nós não devemos nos confundir, com o arrebatamento da igreja e a segunda vinda do Senhor em glória. Existem muitas partes e é necessário fazer distinção. Por exemplo, aqui no versículo 13 do capítulo 24, diz assim, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus fala aqui a respeito do evangelho do reino, e existem algumas linhas de pensadores que dizem que há distinção entre o evangelho do reino e o evangelho da graça, mas não há nenhuma diferença, o evangelho é somente um. O evangelho da graça foi citado por Paulo em Atos capítulo 20 e versículo 24, quando ele diz assim, mais de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Esse evangelho do reino e evangelho da graça não diferencia. A única coisa que possamos distinguir de um para o outro é que este evangelho da graça que mencionado por Paulo é, ele é o evangelho pregado pela igreja antes do arrebatamento. E a mensagem do reino, que é o mesmo evangelho, ela há de ser pregada durante o período da grande tribulação. A mensagem também se distingue porque a mensagem pregada antes da grande tribulação é preparem-se para ir de encontro ao rei. Esta é a mensagem que a igreja prega. Mas durante a grande tribulação não vai ser essa mensagem. Será preparem-se o rei está vindo ao vosso encontro. Preparem-se para se encontrar com o rei é o evangelho que se prega antes da grande tribulação. E o evangelho que se pregará durante a grande tribulação é preparem-se que o rei está vindo ao vosso encontro. As informações a respeito do arrebatamento da igreja elas só são contidas na Bíblia. Não existe outra fonte de informação que fale sobre o arrebatamento da igreja a não ser na palavra de Deus. É só aqui que existem informações sobre o arrebatamento, sobre o dia do Senhor, sobre a volta de Cristo. E Paulo é o maior detentor destas informações. A Bíblia vai mostrar oito vezes mais versículos que falem sobre a vinda do Senhor do que a sua primeira vinda. Vou repetir, a Bíblia demonstra oito vezes mais textos que falem sobre a volta do Senhor do que a sua primeira vinda. E o apóstolo Paulo é o maior informante desta grande experiência que a igreja está na expectativa. Em 2 Coríntios, por exemplo, no capítulo 12, se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. 2 Coríntios, capítulo 12, os versículos de 1 a 4, Paulo fala o seguinte, Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. conheço um homem em Cristo que há 14 anos no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar, segundo Coríntios 12, 1 ao 4. O próprio Paulo está escrevendo aos crentes ali de Coríntios dizendo que ele teve essa experiência de ser arrebatado até o terceiro céu. Ele não sabe se foi em corpo, ele não sabe se foi em espírito, mas ele recebe informações que, inclusive, foram informações que podiam fazer do apóstolo se exaltar. E ele diz no versículo 7 ainda do capítulo 12 de 2 Coríntios, ele diz, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Ou seja, as informações, as revelações que o apóstolo teve nessa experiência de ir até o terceiro céu foram tamanhas que ele precisou, Deus precisou enviar um mensageiro de Satanás para manter o equilíbrio de Paulo e ele não vir a se exaltar. Na sua primeira carta aos Coríntios, ele no capítulo 2 versículo 9, ele diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Diga glória a Deus por isso. Eu vou repetir, o versículo é tremendo, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus por isso. O que é que Paulo está querendo dizer? O que eu vi quando fui arrebatado, as coisas que eu pude ver lá em cima nunca chegou ao coração de homem nenhum aqui na terra. Olhos humanos nunca contemplaram. O lugar mais lindo que existia na terra não se compara a nada do que eu vi lá em cima. Aquilo mais belo que você já ouviu não se compara ao que eu ouvi quando estive lá em cima. são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama Jesus aqui dê uma glória ao seu nome. Aleluia! Glória a Deus! Queridos irmãos, baseado nesta experiência e nas informações que Paulo nos traz nós podemos entender que pelo menos existem três céus. Se ele diz que foi ao terceiro céu então vamos vasculhar na palavra onde está descrevendo os outros dois. O primeiro céu é o céu que a Bíblia chama de firmamento. E você sabe que está escrito no primeiro livro da Bíblia capítulo 1 versículos de 6 a 8 ali Deus vai falar sobre o firmamento. Deus criou estes três céus e o primeiro céu é o céu visível. É o céu que você contempla com os seus olhos e o seu limite é as nuvens. A palavra de Deus vai dizer também no Salmo 19 versículo 1 que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Este primeiro céu ele foi rompido por Jesus quando ele foi assunto. A Bíblia fala que logo após ele ser glorificado ele passou ainda quarenta dias com os seus discípulos aqui e ao fim dar destes quarenta dias ele foi levado aos céus e ele transpassa esse primeiro céu e nós vamos perceber pela revelação da palavra que ele transpassou o segundo e o terceiro. No primeiro está escrito em Atos capítulo 1 e versículo 9 quando diz a palavra do Senhor Jesus que eles enxergando Jesus sendo elevado foi encoberto pelas nuvens e a Bíblia fala tendo dito isto foi elevado às alturas enquanto eles olhavam uma nuvem o encobriu da vista deles Atos 1 e 9 Jesus transpassa este primeiro céu então o céu é o firmamento é o céu onde o seu limite é justamente as nuvens é quando sua visão enxerga mas a palavra de Deus diz que nesta primeira etapa da subida de Jesus ele foi visto por cerca de mais de 500 pessoas Paulo descreve isso na sua primeira carta aos Coríntios 15 e 6 ele diz assim depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez a maioria dos quais ainda vivem embora alguns já tenham adormecido então presta atenção nisso aqui Jesus está subindo a vista de mais de 500 pessoas testemunhando que ele está subindo aos céus ele rompe o primeiro céu irmão Lourival será que na palavra vai descrever alguma vez que Jesus transpassou o segundo céu sim declara sim mas no segundo céu Paulo também fala que é chamado de regiões celestes estas regiões celestes Paulo descreve em Efésios no capítulo 6 do versículo 10 a 12 por exemplo e estas regiões celestes são conhecidas como justamente o segundo céu elas não podem ser vistas por olhos humanos este segundo céu é justamente o que ele diz que o olho não vê este segundo céu amados irmãos é onde o Senhor é visto por Davi a palavra de Deus diz que Davi por cerca de mil e setenta e sete anos atrás de Cristo ele teve a experiência de ver o Messias entrando pelo segundo céu se você puder abrir a sua Bíblia por favor no Salmo de número 24 versículo 7 a 10 eu não sei se o salmista Davi estava num momento de oração eu não sei se ele estava tocando uma música eu não sei se ele estava meditando mas eu tenho certeza que ele estava gozando de uma comunhão extrema com Deus porque ele vê o Senhor rompendo as nuvens e chegando nos portões celestes se os quinhentos ou mais de quinhentos homens e mulheres testemunharam Jesus subindo até o rompimento do primeiro céu Davi vê ele passando das nuvens e entrando no segundo céu e ele pega a sua caneta e começa a escrever o que ele vê e o que ele ouve ele ouve o seguinte os anjos que trazem Jesus gritam levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó entradas eternas perguntam os que estão no muro o Senhor forte e poderoso o Senhor poderoso na batalha levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó entradas eternas e entrará o Rei da Glória a pergunta se repete quem é o Rei da Glória o Senhor dos Exércitos ele é o Rei da Glória Davi vê o Senhor Jesus rompendo o primeiro céu se aos olhos das testemunhas aqui na terra ficou limitado só até as nuvens Davi pela revelação há mais de mil anos atrás do acontecido ele viu o Messias rompendo as nuvens e passando do segundo céu mas ali ficou aleluia ele vê da nuvem até os portões celestes mas existe o terceiro céu que Paulo fala e este terceiro céu foi visto por João na ilha de Pátimos abra sua Bíblia por favor em Apocalipse capítulo 5 esse terceiro céu também é chamado de lugar da habitação de Deus lugar do trono de Deus Salmo 11 e versículo 4 o Senhor está no seu santo templo o trono do Senhor está nos céus os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens agora veja comigo Apocalipse 5 por gentileza a partir do versículo 1 acompanha na sua Bíblia então eu vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selados selado com sete selos vi um outro vi um anjo poderoso proclamando em alta voz quem é digno de romper os selos e de abrir o livro mas não havia ninguém nem no céu nem na terra nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele e eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele então um dos anciãos me disse não chore eis o leão da tribo de Judá a raiz de Davi venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos dê uma glória para Jesus amados irmãos se as mais de 500 testemunhas puderam ver Jesus rompendo o primeiro céu se Davi há mais de mil anos atrás aleluia mil anos antes de Cristo viu ele rompendo o segundo céu João eu acredito que foi o mais privilegiado porque ele foi o convidado de honra para ver o Messias entrando no terceiro céu eu quero que você imagine comigo a cena porque João é o único ser humano naquela cerimônia que eu chamo de cerimônia de glória era uma cerimônia para receber o Messias aleluia João está lá a Bíblia diz que ele vê o Senhor o Deus todo poderoso assentado no seu trono de glória e na mão do Deus todo poderoso havia um livro um rolo selado com sete selos e diante do Senhor ia um anjo forte e poderoso perguntando aos milhares de presentes ali naquela cerimônia quem é digno de abrir o livro que está na mão de Deus e diz a palavra João observando aquilo nenhum deles era digno nem de sequer olhar para o livro todos baixaram a cabeça então João diz o anjo desceu na terra desceu embaixo da terra e voltou com a informação dizendo não achei ninguém Senhor ninguém é digno de abrir o livro e de desatar os seus sete selos aí João diz que quando ele recebe essa informação do anjo quando ele escuta o anjo dizer isso a Deus ele começa a chorar porque João chora se no céu não é lugar para choro se a bíblia diz que dos nossos olhos Deus há de enxugar todas as lágrimas mas João é o único ali presente que começa a chorar porque porque quando o anjo traz essa mensagem João pensa e diz o meu messias falhou o meu Cristo falhou na sua missão ele não conseguiu completar o projeto de Deus se ele não foi achado aqui se ele não foi achado na terra se ele não foi achado embaixo da terra aleluia então o projeto da redenção faliu o Senhor não conseguiu completar aí Deus vê João chorando e dá um sinal ao ancião que vai lá e o ancião vai a João e diz assim oh não chore como não chorar se eu estou recebendo a informação que ninguém foi achado nem aqui nem na terra e nem embaixo da terra digno de abrir o livro eu achava que era o meu Jesus que iria abrir o livro mas ele não foi encontrado como não chorar eis ali aí é justamente quando os portões estão se abrindo é justamente quando os anjos estão dizendo levantai ó portas as vossas cabeças que entrará o rei da glória aí o ancião diz olha ele ali ó glória ó glória ó glória ó glória ele entra e João diz ele então se aproximou e recebeu o livro da mão daquele que estava sentado no trono ó glória Deus eu vou ler um texto se você sentir vontade da glória você abre a sua boca apocalipse 5 e 7 diz assim e eles cantaram um novo cântico João diz e o cântico dizia tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo de toda língua todo povo e toda nação tu os constituísse reino e sacerdote e eles reinarão na terra contigo aleluia olhei e ouvi a voz de muitos anjos milhares de milhares e milhões de milhões e eles rodeavam o trono bem como os seres viventes e os anciãos e cantavam em alta voz digno é o cordeiro que foi morto ele é digno irmão Jair que foi morto de receber poder de glória riqueza de outra glória sabedoria de mais uma força honra glória louvor depois eu ouvi as criaturas existentes do céu na terra e debaixo da terra e no mar e tudo que neles lá aleluia dizendo aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor a honra a glória o poder para todos sempre pegue na mão desse crente e diz assim Jesus é digno da tua glória diga isso Jesus é digno que você abra a sua boca e o adore ele é digno ele é digno Paulo chegou ao terceiro céu Jesus rompeu o primeiro foi visto por mais de 500 rompeu o segundo foi visto por Davi rompeu o terceiro aleluia e foi visto por João na ilha de Pátimos então há três céus oh glória a Jesus oh glória a Jesus oh glória a Jesus vamos aqui buscar informações na palavra de Deus a respeito do que nos espera a palavra de Deus diz amados irmãos por exemplo em primeira de Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 13 era como se Paulo irmãos tivesse tanta informação a respeito do céu e ele quer trazer essas informações para a igreja do Senhor e ele começa dizendo assim não quero irmãos que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem Paulo ele é o detentor das informações irmãos ele recebeu revelações neste arrebatamento de sentidos que ele teve e ele agora está transmitindo a igreja irmãos eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem para que não vos entristeçais como os demais que não tem esperança porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também aos que em Jesus dormem Deus os tornará a trazer com ele dizemos-vos pois isto pela palavra do Senhor que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem porque o mesmo Senhor descerá do céu que céu é esse? o terceiro céu com alarido aleluia e com voz de arcanjo qual é o único arcanjo que a Bíblia menciona? Miguel e com trombeta aleluia de Deus no original trombeta chofar e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares que ares é esse? o segundo céu e assim estaremos para sempre com o Senhor diga amém por isso são informações tão precisas que o apóstolo nos traz irmãos aleluia coisa que somente ele que foi levado até lá em cima poderia nos trazer ele fala a respeito do terceiro céu que o Senhor descerá para se encontrar com a igreja ele fala também a respeito da voz do arcanjo que a Bíblia fala que é Miguel e ele fala também de um tocar de trombeta que no original é o chofar aquele chifre de carneiro em forma de aspiral e ele diz que os mortos ressuscitam primeiro e depois os que estiverem vivos serão transformados e chegaremos ao mesmo tempo lá na glória diga amém por isso irmãos agora você para para imaginar esse dia o dia do arrebatamento da igreja aleluia glória a Deus eu não quero estar aqui irmãos para ver mas você imagine comigo o caos que esse mundo vai ficar o tempo que vai ser preciso para essa terra se reorganizar diante de tanto sumiço de pessoas sem nenhuma explicação isso é no mundo inteiro porque João diz de todos os povos e tribos e línguas todas as nações os cinco continentes estará informando que lá houve também sumiço de pessoas aleluia 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 o caos os acidentes os aviões os carros tudo desgovernado o mundo aleluia não é neblina num nevoeiro de incertezas de desespero e as pessoas querendo explicações todo o sistema de inteligência do mundo em busca de uma resposta para onde eles foram aleluia 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 penso que será a primeira vez que os ufólogos aqueles que estudam seres de outros planetas serão consultados e eles virão e dirão olha nós sempre avisamos que existem seres em outros mundos e certamente vieram buscar essas pessoas e será dado crédito qualquer informação terá crédito numa hora como essa as polícias inteligentes buscarão respostas e no sistema avançado de tecnologia que temos irmãos onde é que vão buscar olha existem igrejas que é justamente onde o maior número de pessoas desapareceram e estas igrejas que tem sistema de tecnologia existem filmagem nesses cultos deles então vamos buscar saber onde é que está a filmagem onde é que está o sistema de filmagem onde é o centro de filmagem já pensasse crente aleluia 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 eles cultuando glorificando adorando a Deus e de repente somem de repente desaparecem não, mas como é que pode não tem corte nessa filmagem não, não tem corte então passa de câmera lenta e passa novamente e eles passam em câmera lenta mas não abrir e piscar de olhos você desapareceu sem dar explicações adora a Jesus nesta noite engrandeça o nome deles e você crê nisso o que a palavra arrebatar no original é justamente tirar com violência é arrancar com violência e Paulo viu esse dia disse vai ser muito rápido meus irmãos vai ser feito um abrir e piscar de olhos eu vi eu vi como vai ser Paulo fala que viu também o toque de uma trombeta aleluia 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 ele diz em 1ª de Coríntios 15 51 e 52 eis aqui vos digo um mistério na verdade nem todos dormiremos mas todos seremos transformados num momento num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta aí ele diz porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados esse toque da trombeta amados irmãos esse toque do xofar o xofar por exemplo é um instrumento mais antigo é um dos mais antigos da humanidade e esse xofar ele aparece pela primeira vez em êxodo 19 e 13 quando Deus ele teve uma aparição no meio do arraial e na medida que ele se revelava o toque do xofar começava a ressoar no monte onde Deus aparece para o seu povo esse xofar também é revelado na bíblia na batalha de Josué onde as muralhas de Jericó elas caem foi justamente o tocar de um xofar foram as trombetas que Josué usou Gideão também aqueles 300 homens quando foram tocar trombetas era o xofar que foi usado ali na batalha contra os seus inimigos o xofar vejam só isso ele tem três toques especiais três em hebraico o primeiro é chamado tekiah que significa levantar esse toque ele era ressoado no acampamento porque a coluna de nuvem quando ela se movia nem todas as doze tribos contemplavam ela se mexendo então para que não houvesse atraso ela essa trombeta era tocada no toque do tekiah e esse toque é um toque contínuo é necessário muito fôlego para tocar e quem escuta o povo de Israel que sabia o que ele significava ele rapidamente eles rapidamente desarmavam o seu acampamento porque a coluna estava se mexendo um outro toque interessante é o xevarim esse era justamente significava queimar o lixo quando a nação de Israel o acampamento ouvia o toque do xevarim que era o xofá dando este tipo de toque que são três tons três tons e esses tons dizia o povo tirem todo o lixo das tendas e joguem de uma só vez fora do arraial mas o último toque do xofá era o chamado de teruá esse toque era uma marcha simbolizava que o povo deveria marchar para uma guerra e eram nove toques curtos tocava pausava tocava pausava e o povo de Israel muito habituado com isso irmãos entendia cada toque do xofá o xofá era usado também nas batalhas para que quando o chefe do exército ou o exército tocasse o xofá o inimigo não entendia o que o exército estava se preparando para fazer porque era um toque secreto era um código secreto que só o exército israelita entendia então quando era avançar existia um toque recuar preparar-se para a batalha cercar o inimigo tudo isso tinha na base do toque então Paulo escrevendo ele diz na primeira carta aos corintios capítulo 14 e 8 ele diz assim pois também se a trombeta der um sonho certo quem se preparará para a batalha então a trombeta era o que ditava o avanço o recuo a estratégia de guerra aí esse mesmo xofá esse mesmo instrumento de batalha que israel se utilizava Paulo diz que ouviu ele antes do arrebatamento aleluia existe um exemplo muito prático nos nossos dias que é o apito do guarda de trânsito o agente de trânsito quando você vai tirar a carteira de habilitação você estuda o que chama-se de silvos e por exemplo um silvo breve quando você está dirigindo e o guarda toca o apito num silvo breve ele está dizendo siga quando ele dá dois silvos breve ele diz pare ele não está falando mas você que é habilitado deve entender que ele está mandando você parar ele toca mas o toque do seu apito fala quando ele dá um silvo longo por exemplo ele está dizendo a você diminua a velocidade e tudo isso tem um código tudo isso são regras tudo isso é entendido a trombeta de Deus ao tocar irmãos veja aí por favor apocalipse 4 e versículo 1 ela nos traz uma informação também apocalipse 4 e versículo 1 diz assim depois destas coisas isso é João escrevendo escrevendo olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse dois pontos sobe aqui e mostratei as coisas que iam de acontecer oh glória a Deus olha pra mim por favor João está tendo a visão de um anjo tocando uma trombeta essa trombeta é um chofar ele escutou o toque da trombeta mas o que ele entendeu era o anjo dizendo sobe aqui o toque do arrebatamento ele pode até ser ouvido no mundo inteiro mas só a igreja vai entender o que significa aquele toque e sabe o que aquele toque está dizendo para a igreja sobe 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 oh glória ao nome de Jesus o toque do chofar será ressoado e Paulo diz que será o arcanjo que há de dar este toque é linda essa revelação que Paulo nos traz irmãos aleluia glória a Deus quem é este arcanjo o arcanjo que a Bíblia fala é Miguel que significa quem é como o Senhor oh glória a Deus glória a Deus glória a Deus o prefixo arque significa líder arque anjo significa que ele é líder dos anjos ele é um maioral dos anjos ele é um anjo de guerra ele não se apresenta em nenhuma parte da Bíblia a não ser numa batalha ele está sempre guerreando ele é o anjo de guerra do exército de Deus diga amém por isso amém só que Paulo diz que ele tocará a trombeta o arcanjo há de tocar a trombeta em Efésios é um texto muito conhecido de todos nós Paulo fala sobre as regiões celestes no capítulo 6 no versículo 11 e 12 ele diz assim revestido de toda armadura de Deus você entende muito bem isso você conhece para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo porque não temos que lutar contra a carne diga comigo carne e sangue aí ele diz mas sim contra os principados potestades príncipe das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes preste atenção nesse final do texto lugares celestes é onde habita justamente estas classes de demônios potestades principados príncipe das trevas hostes espirituais da maldade essas classes de demônio Paulo diz que estão habitando em regiões celestes e essas regiões celestes lugares celestes que Paulo fala é justamente esse segundo céu que chamamos de espaço sideral além das nuvens e limitado pelo portão do terceiro céu do paraíso nestas regiões celestes habitam espíritos quando eles foram expulsos do terceiro céu liderados por Lúcifer uma parte dele desce para o abismo e estes estão presos até hoje e estarão sendo soltos durante a grande tribulação mas uma outra parte destes demônios inclusive o próprio Satanás ele habita nas regiões celestes existe uma experiência vivida por Daniel lá no antigo testamento que nos esclarece muito bem isso escute por favor está em Daniel capítulo 10 versículo 12 ao 14 então me disse um anjo chega para Daniel e diz a ele não temas Daniel porque desde o primeiro dia que tu aplicaste o teu coração em compreender e humilhar-te perante o teu Deus foram ouvidas as tuas palavras para quem gosta de Bíblia isso aqui é muito comum essa essa leitura eu vim por causa das tuas palavras mas olha o que ele diz o príncipe do reino da Pérsia fez o que me resistiu isso é o mensageiro celeste explicando a Daniel porque não veio tão rápido ele diz ele me resistiu por 21 dias e eis que Miguel um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia agora eu vim para fazer te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias porque a visão é ainda para muitos dias deixa eu explicar para você a experiência que Daniel viveu Daniel está orando para que Deus cumpra a sua palavra que disse em Jeremias que libertaria o povo depois de 70 anos do cativeiro babilônico ele faz uma campanha ele já está no vigésimo primeiro dia jejuando e orando isso eu estou falando de um ancião de quase 90 anos de idade aí no vigésimo primeiro dia este anjo que aqui está sendo revelado ele diz assim cheguei Daniel tu és muito amado Daniel e no princípio das tuas súplicas saiu a ordem ou seja quando tu te colocaste de joelhos para buscar ao Senhor para que ele cumprisse a sua promessa Deus já autorizou eu descer na terra e te esclarecer as coisas pelas quais tu estava orando mas sabe o motivo da demora Daniel foi que nos ares eu fui interrompido o príncipe da pérsia me resistiu e eu passei 21 dias até que desceu Miguel o anjo de guerra de Deus aquele cujo nome é quem é como o Senhor aleluia quando Daniel chega quando Miguel chega irmãos ele já chega com o nome apresentado os demônios resistindo o anjo mensageiro e Miguel chega dizendo quem é aqui como o Senhor o Deus Todo-Poderoso aleluia aí ele trava uma batalha e abre caminho para aquele anjo mensageiro chegar até Daniel veja como é o mundo espiritual lá em cima e as vezes você fica achando que sua oração não está sendo respondida porque Deus não lhe ama porque não é a vontade de Deus fazer aquilo olha querido entenda que não é somente você orar o segredo está em você perseverar na oração porque enquanto estás orando lá em cima está sendo travada batalhas para que a tua resposta chegue até você então pega na mão desse crente aí do teu lado diz ele assim não pare de orar não pare de olhar as batalhas estão sendo travadas diga 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 isso a ele as batalhas estão sendo travadas agora diga ele assim mas o que é teu vai chegar na tua mão em nome de Jesus eu só puxei essa informação de Daniel para você entender o que se passa nas regiões celestes no segundo céu aí Paulo irmãos aleluia glória ao nome de Jesus glória a Deus glória a Deus aí Paulo vai dizer queridos que o nosso encontro se dará nos ares oh glória a Deus oh aleluia como assim pastor Paulo nosso encontro vai se dar nos ares se estes ares estão habitados por potestades principados hostes espirituais da maldade irmãos eu vou ser bem franco aqui eu não gostaria eu na condição de noiva o noivo Jesus descer para me encontrar nos segundos céus e eu estar na presença de Satanás os seus anjos acusadores que a Bíblia diz que me acusaram dia e noite diante de Deus eles serão indesejados para mim eu não sei para você mas eu não gostaria que eles estivessem lá e eu vou dizer uma verdade Deus também não quer eles lá Deus não quer eles lá abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12 versículo 7 Apocalipse capítulo 12 versículo 7 olha o que vai acontecer antes da igreja ser arrebatada houve batalha no céu Miguel anjo de guerra de Deus e os seus anjos batalharam contra quem? contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos anjos caídos os demônios as potestades mas não prevalecerão nem mais o seu lugar se achou nos céus eu esperava que você ia dar uma glória bem forte para Jesus eu vou ter que ler de novo mas não prevalecerão nem mais o seu lugar se achou nos céus e foi precipitado o grande dragão a antiga serpente chamada o diabo e satanás que engana todo mundo ele foi precipitado na terra e os seus anjos choram lançados com ele e ouviu uma grande voz no céu que dizia agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo porque já o acusador de nossos irmãos foi derrubado eita eu estou falando da derrota do diabo e você está calado meu irmão o pau do lante de nosso Deus os acusava dia e noite e eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram suas vidas até a morte por isso alegrai-vos 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 eu vou falar eu vou falar até você se alegrar alegrai-vos 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 oh glória miguel batalha lá nos altos céus quando ele termina de vencer satanás ele pega o sofá aleluia 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 ele toca o sofá o espírito santo que está aqui com a igreja entende com a igreja a voz do sofá que diz sobe para cá eleman e o diabo é atirado na terra para dar início a grande tribulação ou seja é a igreja subindo e o diabo descendo é a igreja subindo e o diabo sendo lançado é você fale em línguas estranhas querido fique à vontade ou adore a Jesus você faz parte desse projeto dessa história se esse crente está do teu lado calado anima ele balança a mão dele e diz assim estaremos lá meu irmão estaremos lá meu irmão estaremos juntos meu irmão dá um teclado bem baixinho só o teclado sinta a presença de Deus você que está assistindo em casa a glória de Deus invade a tua sala agora sinta a presença do Senhor confirmando que você vai estar lá você vai estar lá a glória que tu vai dar aí dentro do teu lar vai espantar esse é demônio de depressão agora seja cheio seja cheio seja cheio receba a presença de Deus aonde você estiver sinta a glória do Senhor Jesus está te dando a certeza a convicção que tu estás com o nome escrito no livro da vida a glória do Senhor essas informações só tem na Bíblia e a igreja é o único corpo neste mundo que pode anunciar estas verdades estas verdades tem que estar na nossa boca estas verdades tem que ser proclamadas oh glória a Deus 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 eu encontro as vezes pessoas com incerteza a respeito de vai ou não vai está ou não está é ou não é quer uma grande prova se tu és ou não é se tu faz parte ou não da igreja arrebatada da igreja que vai passar pelo arrebatamento quer mesmo saber se você está ou não está incluso neste plano é fácil oh glória a Deus oh glória a Deus meus pastores os senhores sabem que antes da vinda do Senhor há de aparecer muitos sinais na terra muitos mas um deles é o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a igreja do Senhor eu acho interessante o que eu acho interessante é que uma parábola que Jesus conta explica muita coisa você vai lembrar disso em rápidas palavras a parábola de Mateus 13 a parábola do joio e do trigo o que consiste essa parábola Jesus diz que semearam o trigo e de noite de noite o inimigo veio e semeou o joio quando eles estão crescendo o dono da lavoura chama os seus empregados vocês não viram isso? quando vocês estavam dormindo certamente um inimigo nosso veio e semeou a semente do joio um dos servos tentando consertar o erro da negligência diz meu Senhor o Senhor quer que eu arranque? eu arranco o dono da lavoura diz não embaixo as raízes estão entrelaçadas deixa crescer junto joio e trigo e como é que a gente vai separar meu Senhor? na colheita na colheita na colheita vocês separam irmãos aleluia para que nós não conhecemos o sentido real da natureza lá em Israel é difícil a gente interpretar isso aqui mas quando você sabe alguns detalhes a respeito de colheita de trigo você vai entender uma coisa olha as colheitas geralmente aconteciam no mês de Nisan que é entre maio e junho aleluia só que antes antes melhor dizendo o mês de Sivan antes do mês de Sivan aleluia Israel sofre uma ventania e o vento sopra irmãos antes da colheita Israel sofre uma ventania são ventos fortes e é aí que vai se destacar quem é joio e quem é trigo porque quando crescem eles se diferenciam o joio ele tem o talinho dele resiliente muito muito duro ele não é flexível ele permanece estático só que o trigo o talinho do trigo ele é flexível ele se dobra aí o vento sopra e quem é trigo se curva todo mas quem é joio fica lá estático aí é fácil o agricultor vem arranca o joio depois o trigo e separa facilmente oh glória a Deus antes do arrebatamento da igreja haverá um sopro do Espírito Santo de Deus quem é trigo vai se destacar porque trigo se encurva diante do sopro do Espírito Santo quem é trigo chora quem é trigo glorifica quem é trigo fala em línguas quem é trigo recebe o sopro do Espírito Santo e se rende chega mas quem é joio sente nada é o vento soprando é a glória descendo e ele lá parece uma estátua estático duro olha o vento de Deus soprando aqui neste lugar o vento vai soprar aqui eu não quero nem olhar para você nesta noite eu quero crer que tu és trigo de Deus e que vai se render na presença do Senhor você que é batizado com o Espírito Santo sinta o vento de Deus soprando no congresso da mocidade aqui se curva trigo se dobra trigo aleluia aleluia a glória do Senhor está presente aqui neste lugar e chegou aquela hora de tu ser batizado com o Espírito Santo então abre a tua boca trigo de Deus e recebe o toque do Senhor nesta noite porque falar sobre a vinda de Jesus alegra quem é trigo alegra quem é noiva linda do Senhor ou glória ou glória ou glória ou glória ou glória ou glória diga assim nesta noite eu quero estar além de tudo diga, eu quero estar além de tudo encha seu pulmão e diga eu não pertenço a este mundo aleluia aleluia, aleluia aleluia, aleluia, aleluia diga, eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa aleluia olha a glória de Deus chegando olha a glória de Deus te tomando aí, olha a glória do Senhor Jesus te envolvendo você é igreja, você é noiva você foi chamado pra viver este avivamento do Espírito meu Deus toma Jesus toma, toma toma a tua igreja Senhor toma os teus jovens Jesus é a noite, é a noite, é a noite de tu adorar a Ele aleluia glorifica, exalta exalta, exalta exalta, exalta tem um cantico novo na tua boca aí tem um cantico de vitória de Deus chegando pra você meu Deus oh Senhor oh Senhor oh Senhor oh se fosse agora oh eu creio eu creio Senhor que Miguel pode já estar batalhando lá em cima eu creio eu creio eu creio eu creio eu creio eu creio oh glória oh glória oh glória é a presença de Deus te envolvendo é a presença de Deus te envolvendo envolve Jesus uma grande estrela do céu cairá tá escrito tá escrito tá escrito tá escrito tá escrito na quarta vez o sol perderá a luz a lua não perderá aquele brilho que seduz o dia vai ser noite a noite vai ser dia eu quero estar na glória junto com Jesus eu vou estar lá eu vou estar sentado com Ele breve virá breve Jesus adora, adora, adora voltará adora eu quero estar além de tudo eu não pertenço a este mundo batiza Jesus eu vou guardar a minha renova Jesus eu não pertenço minha coroa presídio da lição de cidade eu não pertenço a este mundo oivo e adorar na excelência o todo poderoso quem sente que Jesus está tocando você nesta noite não tem diabo neste caso ele vai tocar a porta do inverso não tem diabo que venha tirar essa certeza de você liberto para atormentar aqueles que não foram que era Jeová enche Jesus cura Jesus cura Jesus cura Jesus desesperadamente o que está testando durante cinco meses sacrificarão e quanto menos esta vez a trombeta tocar as trombetas de Deus vão tocar são eles os cavaleiros da destruição estaremos longe estaremos distantes e quando o sétimo anjo tocar a última trombeta haverá no céu grandes classes que dirão os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo e ele reinará para sempre e os vinte e quatro anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus se prostrarão sobre os seus postos e adorarão em espírito e em verdade eu também não eu não quero estar aqui eu vou me preparar eu vou me preparar aqui não vou ficar aqui não vou ficar aqui não vou ficar eu não pertenço a este mundo eu vou guardar a minha fé pra não perder esse momento vigiai vigiai pra ver a face do teu corpo e agora recebeu o todo poderoso aleluia cada igreja eu quero estar frente de tudo da Assembleia de Deus não pertenço a este mundo não pertencemos a este mundo eu quero dar não perder minha culpa eu quero dar em santidade vigilância para ver você pode levantar a sua mão e dar uma glória bem alta a Jesus o todo poderoso o todo poderoso Abertura